Música Salve galera, tô com elas paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, bug maroto, tá? Beleza? Atualizado para vocês, a gente como matar a bruxa na lança de madeira, tá galera? Tô com uma lança de madeira aqui, placa de trânsito, consegue matar ela com qualquer arma, né? Tô falando na lança de madeira aí porque é o mais chamativo possível aí Porque é bem simples de você fazer uma lança de madeira, né galera? Você pode tá fazendo a eliminação dela aí tranquilamente, beleza? Só que é o seguinte, mano, ultimamente a Kefira tá atenta aos bugs aí e corrigindo todos eles, né? Esse daqui é até simples dela corrigir, portanto eu acabei de gravar um vídeo aqui Mostrando como é que faz para você poder estar fazendo este bug E eu deixei ele como não listado, você só consegue ter acesso ele com o link, tá galera? O link eu coloquei, eu disponibilizei ele nos grupos, tá? Aí na descrição mesmo deste vídeo aqui você vai encontrar o grupo de pré-acesso do Família Last Day Você vai entrar ali, você vai ser redirecionado, tá? Para algum dos grupos e lá vai ser enviado o link deste vídeo para você, tá ok? E também galera, você pode tá me chamando no meu... no PV Pode mandar mensagem direto pra mim, se caso você não queira entrar em algum grupo Só mandar mensagem pra mim e eu vou te mandar o link sem cobrar nada Completamente gratuito, tá galera? Pra quem não tem o WhatsApp ou não quer entrar em grupo, não quer me chamar também Tá lá no Discord, você entra na área do Discord Vai ter as guias lá, bate-papo, sala VIP Vai tá na guia escrito avisos Todo esse e todos os outros bugs vão se encontrar lá, tá ok? Se você também não tem o Discord, Facebook, galera Ah, eu gosto de mexer no Facebook, não tem problema Facebook tá lá Página do Facebook, conteúdo em destaque, tá galera? Tá a primeira publicação que você... quando você entrar na página, pum! Já era Conteúdo em destaque, certo? E também você vai encontrar no grupo do Facebook também Tudo na descrição Ah, mas não tenho nenhuma dessas, tá? Telegram, beleza? Telegram, são três canais do Telegram aí Família Last Day, Família Survival E tem um que é só do canal Tá escrito Dark Tutorial E nele não dá pra conversar, não dá pra fazer nada Então você só se inscreva lá E fica atento lá aos subs A lista vai tá lá sempre atualizada Então essas são as formas aí De você poder tá assistindo este vídeo completamente gratuito Se você não tem nenhuma dessas redes sociais, cara Aí o barato ficou louco, né mano? Aí não tem como te passar não São só... eu disponibilizei nessas aí que eu me informei Futuramente aí, né galera? Que agora tem o XTwitter aí Vamos ver que você vai vingar essa plataforma aí Pode ser que futuramente eu venha trazer conteúdos pra lá Porém, o Twitter, a Kefir, ela é muito atenta, né? Ao Twitter, né? Então pode ser que não seja uma boa ideia, né? Beleza? Galera, considere deixar o likezão pra fortalecer, beleza? Não vai embora com o seu like não, mano E se por aí... Ah, não vou deixar o like, não vou comentar nem nada Quero assistir o vídeo primeiro? Vai lá, assista o vídeo Verifica o procedimento que foi feito Deu certo pra você, galera? Eu peço humildemente que você volte aqui no vídeo E deixe seu like, deixe seu comentário aí Pois é uma forma completamente gratuita também De você poder tá fortalecendo o canal, tá? Mano, e tem alguns canais aí, galera Que eles estão pegando, ó Ó, pra você ver Eu gravo o vídeo Eu ensino Eu poderia muito bem deixar quieto, né, galera? Só mostrar aí pros grupos Pra galera que é VIP E tudo mais Não, eu gravo um vídeo E disponibilizo aqui pra todo mundo ter o acesso De uma forma simples E aproveitar isso aí o máximo que puder Tem pessoas, galera Tem canais, tá? Eu não vou mencionar alguns canais aí, né? Tem alguns canais que eles entram nos grupos, beleza? Eles aprendem como que faz o bug E grava pro canal deles como o vídeo fosse deles E não deixa privado Galera Mano, eu não tô fazendo isso Por questão de visualizações, tá, galera? A visualização é muito bom, né, mano? Mas, pô É, mantenha Quer gravar? Grave Quer falar que foi você que descobriu? Fale Mas não deixa público no YouTube Isso é feio demais, cara Nossa, na hora que eu vi Os canais fazendo isso Eu falei, mano Cara, só respeite, né, velho? Beleza? Não divulgue, mano Beleza? Se quer gravar aí Faça esse procedimento que eu tô fazendo agora, cara Vai ser bem mais interessante A galera vai curtir mais, certo? Vai olhar assim E vai falar, ó, mano De respeito, beleza? Então tamo junto aí Brigadão Se você vê algum canal no YouTube Divulgando algum bug secreto Por favor Não comenta Não dê ibope Não compartilha Não dê like Deixa Deixa lá, tá, galera? Se possível ali Não vou nem falar pra denunciar nem nada, tá? Porque esse daí, né Vai do caráter da pessoa mesmo Porque a pessoa que faz isso Não tem um caráter muito bom, não Beleza? Tamo junto Grande abraço E fui! Não tem um caráter muito Não tem um caráter muito Não tem um caráter muito